Olá, meu nome é Jean-Louis Maia, sou ginecologista especializado em fertilidade e endoscopia. E hoje eu vim aqui passar uma mensagem para vocês, muitas questões que se tem visto tanto nas mídias sociais quanto aqui no nosso consultório, sobre o que que vem a ser planejamento familiar. Existe uma tendência técnica e até leiga de pensar que planejamento familiar é evitar gravidez. Basicamente não é isso, o planejamento familiar vem a ser decidir quando o casal acha melhor engravidar. Com isso a gente tem que pensar também que o momento para esta mulher engravidar poderá ser além do melhor momento biológico dela. Nós estamos vivendo no século XXI uma situação onde o poder feminino crescido, felizmente, faz com que essas mulheres tenham carreiras profissionais a serem conquistadas e isso pode alongar o tempo da sua vida e ela vai poder ter a abertura para uma gravidez onde já talvez biologicamente não seja mais viável. Então isso é planejar, planejar o momento de engravidar. E como é que se faz isso? Abdicar das suas ideias, dos seus objetivos, dos seus desejos profissionais para ser mãe? Sim, isso pode ser uma possibilidade. Mas talvez vá gerar um transtorno emocional nessa mulher que ela vai sentir sempre que deixou de fazer o que seria melhor, às vezes até culpando o filho. Então as clínicas de reprodução vêm não só para tratar a infertilidade, mas também para ajudar essas mulheres modernas a terem uma possibilidade de engravidar no momento que quiserem. Esse perfil feminino que vê que a sua janela de oportunidade para uma gravidez vai passar muito a sua idade biológica, já que o ovário segue o mesmo há mais de 300 anos, mas a mulher felizmente mudou para muito melhor, ela pode lançar a mão dessas possibilidades. Qual o melhor momento? A gente não pode definir. A melhor forma de engravidar, nós sabemos, é a antiga, é a forma natural. Eu sempre costumo brincar dizendo que essa é melhor, mais barata, mais prazerosa e mais eficaz. Mas às vezes isso poderá atrapalhar todo o planejamento daquele casal. Então aí pode-se lançar a mão das técnicas de reprodução assistida com a criopreservação, seja de embriões, seja de ovos. Então essa situação cada vez mais atual e cada vez mais moderna tem que deixar para essas mulheres a liberdade da escolha do momento de gravidez e não que elas sejam forçadas por uma questão biológica. Nós estamos no século XXI, elas têm que ter essa possibilidade de, não, eu vou poder engravidar aos 40, só que para isso poder ser mais fácil, é bom que ela tenha preservado os seus óvulos com 32 ou 33. Essa é a posição que tem se tentado passar, inclusive para os ginecologistas que fazem ginecologia geral. Mas às vezes isso passa ao largo, porque até a própria mulher não tem esse entendimento de quando é que ela vai querer engravidar, ela vai fazer o seu planejamento pensando qual a anticoncepção que eu vou usar. E isso muitas vezes é ideal, é correto, porque eu sempre acho que uma gravidez indesejada é algo que atrapalha muito, muito a vida de uma mulher, de um casal. Mas por outro lado, uma gravidez desejada que não consegue também traz um peso muito grande e isso pode ser evitado. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algo que abordemos, entre em contato nos nossos sites, nos nossos sites, nas nossas mídias sociais, no blog, Facebook, Instagram, ou se quiser resolver o seu problema de uma forma mais objetiva, venha nos visitar aqui no Fecundário. Muito obrigado.